Tá na hora de colher a soja por aqui. E o produtor rural tá naquela expectativa pra saber se todo o empenho durante a safra valeu a pena. A propriedade fica em Paranapanema, interior paulista. No ciclo anterior, a produtividade foi de 85 sacas por hectare. Esse ano, o Luiz espera superar esse número. É que tá contando com o apoio. A grande vantagem de ser cooperado é que você tem oportunidades de negócios, tanto na compra de insumos como na venda da sua produção, muito interagida. Você está sempre por dentro do que tá acontecendo no mundo e no mercado. O mercado de soja flutua muito durante o ano. Então, você tendo boas informações, você consegue adquirir os seus insumos num preço bem razoável e, consequentemente, vai conseguir vender também num preço muito bom. O Luiz percebeu que o negócio ficou mais sustentável desde que se tornou um cooperado. Um modelo que nasceu em 1844, junto com a Revolução Industrial, quando 28 tecelões ingleses reuniram o que tinham pra vender em um armazém maior. Descobriram uma forma de escapar das jornadas exaustivas de trabalho e também da péssima remuneração. Viram que a governança em conjunto desenvolveu a sociedade também. A cooperativa, normalmente, é uma empresa que está acostumada a se preocupar não só com o seu negócio, mas também com o seu entorno. As questões sociais, por exemplo, do ESD. A cooperativa, normalmente, no entorno da cooperativa, existem outros negócios como igreja, como supermercado, como poços de gasolina, concessionárias. E assim, a cooperativa ajuda a fomentar a sociedade e ao seu entorno. Isso é o modelo que a gente encontra no cooperativismo em todo o Brasil. Então, por si só, pelo seu propósito intrínseco, a cooperativa já é uma empresa, já é um negócio preocupado com o social. E tem, dentro do seu regulamento, recursos que são destinados à educação, a treinamento, a capacitação de pessoas. Além da soja, outros grãos, cereais, algodão e frutas chegam na cooperativa pelas mãos de 150 produtores. O mercado está competitivo e, nesse modelo de negócio, quem produz fica sabendo primeiro o que precisa fazer para estar sempre um passo à frente. E hoje, quando a gente fala em produção sustentável, você, como um grande produtor aqui dessa região, o que você faz aqui para tentar manter essas permissas? Porque, às vezes, a gente acha que sustentabilidade é fazer algo revolucionário. No final das contas, é só otimizar a gestão dos recursos que você tem aqui na propriedade, por exemplo. É, eu acho que uma das principais práticas é o plantio direto. A gente mantém a palha de uma cultura para outra, sem remover muito o solo. A gente faz questão de manter as nossas matas sempre protegidas, que existem e estão aí. As nossas áreas de proteção permanente em volta da represa estão muito bem conservadas também. E, no meu caso, a interação de agricultura com pecuária se complementa muito nessa parte também. Em plena pandemia, as cooperativas ganharam ainda mais força. O país terminou o ano de 2020 com 1.173 cooperativas do setor, com mais de 1 milhão de cooperados e 223 mil funcionários. A cooperativa tem um papel fundamental de aglutinar, de agregar os cooperados, os pequenos produtores, e trazer para uma estrutura onde a cooperativa investe nessa estrutura e capacita e oferece os recursos necessários para que, de um lado, ele possa aprender e desenvolver tecnologia e inovação no campo e as melhores práticas no campo, e também fazer com que o negócio dele seja comercializado, seja, enfim, desenvolvido. Muita coisa que o produtor rural aplica na fazenda hoje também veio do incentivo da cooperativa, que aqui foi fundada em 1960 por imigrantes neerlandeses. A cultura holandesa é uma cultura bem preservacionista, né? Eu acho que realmente faz parte do processo e as pessoas têm esse discernimento, não só de sustentabilidade, mas de ter seus funcionários com bom padrão de vida, respeitar a parte de lixo, manter tudo em ordem, devolver as embalagens vazias dos produtos que nós usamos. É um complexo, né, Bia? Não é só uma ação sustentável, é um bloco de ações em conjunto com o que faz com que a produção chegue, limpa nos portos e vá para os consumidores. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.